Na sessão de ontem, no Superior Tribunal de Justiça, julgou dois habeas corpus. Em um deles, os ministros negaram a liberdade a um homem acusado de tráfico internacional de drogas. Os habeas corpus foram julgados pela quinta turma. Os ministros negaram o pedido de liberdade para um homem preso durante uma operação da Polícia Federal em 2014 no interior de São Paulo. Ele é acusado de tráfico internacional de drogas e de associação para o tráfico. O relator do caso, o ministro Félix Fischer, ressaltou que o suspeito pode ser um dos líderes da organização e, por isso, a prisão deve ser mantida. O outro habeas corpus pediu o arquivamento de um inquérito policial contra um empresário paulista por suposta tentativa de extorsão contra um grupo empresarial. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca negou o pedido e afirmou que o fim do inquérito deve ser apresentado ao juiz de primeiro grau.